O objetivo desse canal é muito simples, discutir três assuntos gerais, futuro, estratégia e inovação. São os três temas que eu tenho trabalhado agora em 2017, para que a gente possa discutir, aprofundar dentro de três atividades que eu faço, pesquisa, conteúdo e capacitação, dentro da capacitação cursos e palestras. Então, todo o trabalho que eu tenho feito aqui é uma tentativa de a gente debater esses assuntos, transformar isso em negócio, modificar a sociedade, pensando de uma maneira diferente o que está acontecendo na sociedade. Então, se você quer discutir esses assuntos todos, vem para o canal, assina o canal, curte os vídeos e a gente está ligado. Tchau. 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 Tchau.